Navegando pela internet é comum você ver lugares paradisíacos, aquelas paisagens lindas, lugares que certamente você cogita fazer um mochilão um dia desses. Mas será que você teria algum interesse em visitar as cidades que vão estar nesse vídeo de hoje? Cidades que estão entre as mais poluídas do mundo. Ou lugares que abrigam cenários inconcebíveis, que vão te dar uma sensação de sufoco pelo simples fato de você assistir as imagens pela tela do celular. Embora apareçam inabitáveis, essas cidades são lares de milhões de pessoas que seguem por lá, seja por costume ou por falta de opção. Depois da vinheta eu te mostro as cidades mais poluídas do mundo. Meu, é inacreditável. Depois da vinheta. Aqui na Liga sempre tem conteúdo legal pra quem é curioso. Então eu te convido a se inscrever e ativar o sininho com todas as notificações pra sempre receber aviso no teu celular, beleza? Então vamos logo pro vídeo de hoje mostrar algumas das cidades que estão entre as mais poluídas do mundo. É impossível de respirar. Prepara a máscara de oxigênio e vamos. Gente, a população da Terra tá chegando em quase 8 bilhões de pessoas. E em alguns pontos do planeta, a soma da superpopulação de pessoas, com a falta de políticas de controle e, claro, uma boa dose de desleixo, fazem a poluição transcender tudo que a gente pode classificar como tolerável. São cidades onde a poluição tem o poder de reduzir a expectativa de vida em muitos anos. Só por conta do ar que você respira ou da água que você bebe. A partir de agora, eu vou te mostrar lugares que farão você parar de reclamar da cidade e amar o lugar onde você vive. Biwadi, Índia. Olha, eu coloquei essa cidade indiana na lista pra te mostrar que não necessariamente uma cidade precisa ser enorme pra ser poluída. Segundo a última pesquisa de população realizada em Biwadi, a cidade tinha apenas 33 mil habitantes. Mas essa pesquisa foi feita em 2001. Então tá bem defasada. Puta, nós estamos em 2022 e os caras têm dados de população de 2001. É tipo você comemorar aniversário de 30 anos usando velinha de 8. Mas a estimativa é que atualmente a população dessa cidade seja de cerca de 35 mil pessoas. Então, não é uma cidade muito grande. Mas o que importa aqui pra gente é a poluição. E segundo a pesquisa mundial da organização IQ Air, que monitora os níveis de poluição em todo o mundo, essa pequena cidade está entre as mais poluídas. Biwadi tem um índice de poluição que bate 95 pontos. E quanto maior esse número, pior o cenário. O estudo mede a quantidade de partículas inaláveis conhecidas como PM2.5, compostas pela soma de gotículas líquidas e partículas sólidas que incluem poeira, fuligem e fumaça. Mas aí você me pergunta, mas índice 95 é tão ruim assim? Bom, pra você ter uma ideia, a capital da Índia, Nova Delhi, tem índice de 84 pontos. Bem abaixo dos 94 de Biwadi. E segundo os especialistas, passar um dia apenas respirando o ar de Nova Delhi equivale a um ser humano fumar 50 cigarros, tudo num único dia. Então você passar um dia nessas cidades é mais ou menos você se transformar no seu tio Orestes. Sabe aquele tio velho que todo mundo tem, que fuma pra caramba, que anda com o cigarro assim no ombro, dentro da camisa? Então, passou um dia nessa cidade visitando, você virou Orestes. Ou seja, fazendo uma regra de três bem simples, uma continha bem safada, se você visitar Biwadi, vai estar consumindo 56 cigarros num único dia. Isso independente de ser ou não fumante. Mas já que a gente falou de Nova Delhi, vamos mostrar que a capital da Índia é um dos piores lugares pra alguém com rinite estar no mundo. A poluição é tamanha, que muitas vezes não é possível sequer enxergar as construções. No trânsito, chega a ter batida, porque o povo não enxerga os carros na frente de tanta fumaça no ar. Eu brinquei com esse negócio de rinite, mas o problema é muito mais grave. Em 2019, a poluição provocou 1,6 milhão de mortes na Índia, incluindo quase 17.500 mortes na capital, segundo a revista médica The Lancet. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Nova Delhi tem uma quantidade de partículas poluentes suspensas no ar 10 vezes maior que o limite diário tolerado para o homem sem que haja comprometimento da sua saúde. E as cidades asiáticas dominam totalmente o ranking desse recorde negativo de poluição. O levantamento feito pela organização IKEA mostra que Índia e China são os países que apresentaram as cidades com maior índice de poluição. Das 100 cidades mais poluídas do mundo, 46 estão na Índia, 42 são chinesas e 6 paquistanesas. Outras 4 estão em Bangladesh, uma na Indonésia e outra na Tailândia. Cabu, Afeganistão Outra cidade onde a situação é terrível é Cabu, no Afeganistão, que a gente ouviu falar muito depois dos ataques lá do barbudo, sabe? Negócio do avião, prédio... Ah, gente, eu não posso falar senão o YouTube vai tirar o alcance desse vídeo, mas vocês já entenderam. No inverno, a capital do Afeganistão não é para os fracos. Temperaturas abaixo de zero não são incomuns. Nevascas são frequentes e, às vezes, bem pesadas. No começo do ano, por exemplo, é comum a temperatura baixar a até 20 graus negativos. Além disso, a cidade fica a 1.800 metros de altura. E, se não bastasse a realidade de conflitos, os 6 milhões de habitantes de Cabu convivem com um inimigo silencioso que tira mais vidas do que as próprias armas. É a poluição do ar. Nos piores dias, a cidade fica coberta por uma neblina tóxica formada por partículas de poeira e fuligem. E, com a volta dos barbudos de turbante lá, que são amigos daquele outro do avião, fato que aconteceu recentemente, eles voltaram para o poder depois que as tropas americanas deixaram o país. Com a volta desse pessoal, as medidas de controle de poluição que existiam e que estavam mantendo os índices de poluição bem mais baixos, foram totalmente deixados de lado. Ou seja, essa questão ambiental voltou a estacar zero e a poluição disparou. A poluição em Cabu se deve a grande quantidade de carros velhos, combustíveis de má qualidade, pessoas queimando lixo na rua para se livrar da sujeira, fornos de tijolos industriais que geram muita fumaça, entre outros vários fatores. Quando não é conflito, é poluição. Nada fácil você acordar e ser morador de Cabu. Dakar, Bangladesh. Outra cidade que não pode ficar de fora desse vídeo e talvez seja uma das mais caóticas do mundo. Eu estou falando de Dakar, a capital de Bangladesh. Essa é a oitava maior cidade do mundo em população e a sexta mais polvoada. Ou seja, é a sexta colocada em amontoamento de gente. Ao todo, são mais de 21 milhões de pessoas que vivem na região da grande Dakar. Somente a capital responde por 35% da economia do país. Então a quantidade de empresas que estão por lá, somada à população aglomerada e a uma frota de veículos imensa, já bastariam para arregaçar o meio ambiente. Só que, para completar o cenário da desgraça, a cidade está na lista daquelas que têm os trânsitos com os piores congestionamentos do mundo. Entre as capitais, a poluição de Dakar só perde para a de Nova Delhi. De acordo com o Índice de Qualidade de Ar, respirar em Dakar é classificado como insalubre. Para você ter uma ideia, no Brasil, se você trabalhar numa empresa que oferece condição de trabalho tida como insalubre, ou seja, que faz mal para a saúde, você recebe um adicional no salário e se aposenta com muito menos tempo, justamente porque a sua saúde pode ficar prejudicada se você ficar muito tempo exposto àquela situação. Lá em Dakar, a insalubridade, no entanto, é muito mais democrática e afeta simplesmente qualquer pessoa que passar um dia sequer nesse lugar. Mas se não bastasse a poluição do ar, o saneamento da cidade simplesmente não existe. Montanhas de lixo se acumulam por Dakar e pelos rios. Em alguns deles, não dá nem para ver a água. E aquilo parece que vira um cenário comum para as pessoas. Tem criança nadando nessas águas. Ratos se movem aos milhões pela cidade, porque tem alimento inesgotável para comer nessas montanhas de lixo. Além disso, a própria decomposição dessas matérias orgânicas cria uma nuvem de gás que se mistura aos poluentes gerados por veículos e fábricas. A poluição, segundo a Organização Mundial de Saúde, é responsável por várias doenças, principalmente a asma, a rinite, a pneumonia, a doença pulmonar obstrutiva crônica e, nos piores casos, o câncer de pulmão. Que, como você pode imaginar, numa cidade como o Dakar, acaba evoluindo para um quadro fatal. Uma vez que você pode imaginar o nível dos hospitais públicos de um lugar assim. Mas e aí, já agradeceu de viver aí onde você mora? Acho que você nunca mais vai reclamar, né? Gostou desse vídeo? Então compartilha se você acha que esse alerta precisa ser mostrado para mais gente, beleza? E espero que você tenha gostado desse vídeo da Liga, mas tem um monte para você assistir. A maratona na Liga está liberada. Eu fico aqui. Valeu. Tchau.